Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Durante três episódios a gente pôde acompanhar diversos jogos incríveis que por sinal vão fazer parte da nova geração de consoles e também provavelmente trazer momentos e gráficos belíssimos que vão abrir as portas de uma das gerações mais esperadas pelo mundo gamer. E como o foco do vídeo de hoje é sobre jogo épico, hoje a gente vai conferir o último episódio da nossa jornada sobre os 30 jogos mais esperados da próxima geração de consoles. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e se você tá meio em dúvida sobre pegar a nova geração de consoles com medo de não ter jogo, fica tranco e leva, tá? Vem comigo aqui que o vídeo só começou e tem muito jogo louco pra gente definir essa lista de 30 jogos. Pra começar a gente vai falar de Martha is Dead, que é um thriller psicológico desenvolvido pelos mesmos criadores de The Town of Light. Situada durante a Segunda Guerra Mundial, Martha is Dead segue uma jovem que precisa descobrir a verdade de como que a sua irmã gêmea Martha foi morta, enquanto ela lida com a superstição que envolve o folclore misterioso e enfrenta os horrores extremos da guerra. Martha is Dead foi confirmado pra PC e Playstation 5 pra ser lançado ainda no final de 2020. Se tratando de mais um entre os exclusivos promissores do próximo Xbox, temos Everwild, que faz parte dos mesmos criadores por trás de Sea of Thieves. E aqui galera, a história é baseada no seguinte, a Terra passou por mudanças grandiosas e agora os humanos estão sendo, digamos que apreciados pelas criaturas como se nós seres humanos fôssemos uma espécie muito rara de ser encontrada. E em meio a tantas criaturas, a gente vai se deparar com animais pacíficos e também predadores. Everwild é um game prometido pra ser lançado em 2021 pra próxima geração de consoles também. Com a promessa de acontecer em um futuro distópico, o terceiro título da franquia promete uma avalanche de inovações. Watch Dogs Legion traz uma reviravolta onde cada personagem do jogo pode ser um protagonista em potencial pra você recrutar pra sua causa. Cada protagonista vai contar com as suas próprias habilidades que você pode usar em qualquer que sejam os membros do seu movimento de resistência. Watch Dogs Legion promete um mapa aberto e bastante explorável. E sim, é um dos jogos também que tá sendo bem esperados pra próxima geração de consoles. Dos mesmos produtores por trás de The Evil Within 2, esse jogo promete momentos sobrenaturais e bastante estranhos. Como foi mostrado no trailer, as pessoas começam a desaparecer e com os humanos desaparecidos, todos os tipos de espíritos assustadores começam a percorrer a cidade. E por sinal, parecem ser o motivo desses desaparecimentos. O nosso trabalho no meio disso é rastreá-los e chegar a fundo do que tá acontecendo, usando as nossas próprias habilidades espectrais pra combater essa escuridão maligna. Com uma enxurrada de rumores por todos os lados da internet, GTA VI é praticamente certo de que vai chegar na geração nova de consoles, tá galera? Até porque a Rockstar já deu uma prévia de que o game possa ser lançado entre 2022 e 2023. No ano passado, um relatório supostamente vazado sugeriu que GTA aconteceria em dois lugares, tá galera? Em Vice City e em uma cidade fictícia da América do Sul. Ao que tudo indica, GTA VI começaria em Vice City e provavelmente teria uma missão onde levaria os personagens pra uma nova cidade inspirada no Rio de Janeiro. Bom, o que a gente espera é que o jogo venha maravilhoso como foi GTA V, ou até melhor, é claro. O próximo game da lista também se trata de uma novidade do mundo gamer, e que por sinal foi revelado pela Square Enix. Project Atia é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, que vai acontecer em um mundo de fantasia bastante desafiador e com a presença de dragões. Além disso, o game promete visuais impressionantes, uma diversidade incrível de biomas e espécies, e um mundo aberto vasto e extremamente detalhado. Até o momento atual desse vídeo, o game foi confirmado pra Playstation 5 e PC, apesar de não existir nenhum indício de que o jogo seja exclusivo. Anteriormente, a gente não tinha uma visão melhor sobre Quantum Horror, galera, até porque nenhum outro trailer ou gameplay tinha sido divulgado. Mas durante o evento da Sony, a desenvolvedora publicou uma visão mais ampla sobre o game, se tratando do mundo do jogo, dos personagens e da jogabilidade cheia de horror. E aqui, o jogador vai controlar um bombeiro chamado Jacob Thomas, onde a sua missão é explorar um misterioso laboratório de ciência que acabou pegando fogo. E sim, jovens, não demorou muito e Jacob percebe que os problemas aqui são bem maiores do que apenas fogo. Quantum Horror tem a intenção de ser lançado ainda em 2020, somente pra Playstation 4 e Playstation 5. No dia 4 de setembro, certamente a gente vai receber o tão aguardado Marvel Avengers. Na geração atual de consoles e recentemente também a Square Enix revelou que uma atualização gratuita seria também lançada quando a nova geração de consoles chegasse no final do ano, dando então a disponibilidade do jogo também chegar no Playstation 5 e no Xbox Series X. Próximo game da lista eu não poderia esquecer, né galera, que é The Sims 5, onde por sinal vai ser um jogo que agora terá a possibilidade de jogar online. E também é uma das coisas mais fodas, mano, e que eu mais esperava na franquia. The Sims é uma franquia bem da hora, que a gente se diverte bastante, mas depois que a gente joga algumas boas horas a gente acaba enjoando muito rápido. Mas no online eu acredito que as coisas vão ser bem mais interessantes agora. Finalmente, depois de muitos mistérios sendo vazado, Crash Bandkut 4 foi anunciado, e sim, jovens, o nosso querido Marsupial recebeu algumas pequenas mudanças na sua aparência, além é claro de que agora o jogador vai ter roupas motorizadas no jogo. Enfim, esse sem dúvidas é um clássico e tanto que não poderia de forma nenhuma ficar de fora da próxima geração de consoles, onde também chegará para a atual geração. Pois é, galera, apesar de não serem muitos, a gente percebe que a próxima geração já tem jogos incríveis para aproveitar, e claro, né mano? Além desses que eu citei, a gente também vai se deparar com GTA V, Starfield, The Elder Scrolls VI, Diablo IV, Gothic, Solar Ash, Gods and Monsters, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, WRC 9, Dirty 5, Tivory 2, Deathloop, e vários outros, tá galera? Se vocês gostaram do vídeo, já senta o tapão aí no like, e é claro, né mano? Se você tiver alguma recomendação também, já deixa aí nos comentários. Demorou? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve também e ativa o sininho para não perder nada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre, e bora lá esperar a próxima geração de consoles com jogos extraordinários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho